Eu sou o professor Luiz Pedro, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões Campos de Frederico Westphalen e coordeno um projeto de uma chamada pública, número 21 de 2016, que nós temos em conjunto com os ministérios, diversos ministérios com o CNPq. Esse projeto, ele inicia ainda em 2013, também com um projeto do CNPq, e que deu origem ao núcleo de estudos em produção orgânica do Médio Alto Uruguai dentro da Universidade Regional Integrada. Esse núcleo, ele é chamado, então, de NEAPOMAL e ele tem a função de, junto com os acadêmicos da área de ciências agrárias, ciências biológicas, outras áreas do conhecimento também, que discutem e trabalham projetos voltados à produção orgânica e à produção agroecológica. Ele tem um desafio bastante grande, muitos objetivos já foram desenvolvidos pelo núcleo, mas a grande preocupação se entra em cima da ciência e tecnologia da produção orgânica. Então, o objetivo é que os acadêmicos desenvolvam projetos profissionais e de vida, voltados mais para a produção de produtos artesanais e alimentos mais saudáveis. No ano de 2018, foi o primeiro ano do projeto de pesquisa e extensão que nós temos aqui do NEAPOMAL com o CNPq, em conjunto com as ciências agrárias aqui da Universidade. Nós podemos, então, fazer a primeira amostra de produtos artesanais e alimentação saudável. E essa segunda amostra, ela já nos dá, então, um encaminhamento de reuniões de produtores que estão caminhando para a construção de uma feira, então, mas a feira é um processo de formação de pessoas, um processo de formação e conscientização, então, é um trabalho que vem sendo feito desde o primeiro ano, pouco a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto